Música Olá, no dia 27 de setembro, na segunda-feira, às 18h30, acontecerá uma importante audiência pública aqui no plenário da Câmara de Vereadores. A pauta é a falta de efetivos de policiais civis no município de Santa Maria. Para tratar sobre o assunto, eu converso com o vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas aqui da nossa Câmara de Vereadores. Tudo bem, delegado Getúlio, como vai o senhor? Tudo bem, Carol. É uma satisfação poder me dirigir à comunidade de Santa Maria, novamente, através da nossa TV Câmara. E, efetivamente, na condição de presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e na condição de vice-presidente da Comissão Permanente de Políticas Públicas, fomos procurados, inicialmente, na frente, por policiais civis do concurso de 2018. Posteriormente, no âmbito da Comissão de Políticas Públicas, fomos procurados pelos militares, pelos concursos da Brigada Militar, também, no mesmo sentido das suas nomeações. Sabendo do reflexo, direto e indireto, na segurança pública, um tema tão importante, a gente encaminhou sugestão, pedido, uma sugestão ao presidente da comissão para que pudéssemos fazer esta audiência pública na segunda-feira, dia 27, às 18h30, no plenário desta Casa. Esses agentes que fizeram os concursos estão aguardando para serem chamados, é isso? Isso. É, e é muito importante ouvir os interessados, os envolvidos, ouvir as autoridades, bem como ouvir as representações sindicais, as representações de classe e a comunidade de Santa Maria, no sentido que a gente sabe das deficiências de efetivo, tanto da Polícia Civil, como do efetivo da Brigada Militar, e quanto demora um concurso público, né? Então, o concurso está aí, eles já estão, foram aprovados, e entendemos que seria de grande valia, né, a imediata convocação desses concursados, né, desses futuros, vamos dizer assim, futuros policiais militares e policiais civis, para que tragam, sim, um grande ganho à segurança pública do nosso município. Falando em segurança pública, o senhor vereador e também delegado, né, teve essa atuação importante no nosso município, esse número de efetivos que pode vir a ser efetivado aqui em Santa Maria, é uma possibilidade também de melhorar a qualidade da segurança? Com certeza, com certeza, isso aí a gente sabe, né, que segurança pública se faz com segurança na rua, né, Então, esse concurso, né, sendo ele efetivado, né, chamado esses concursados, com certeza será um ganho muito grande para a segurança pública do nosso município, bem como para a segurança pública de todo o território gaúcho. Então, é muito importante, entendemos, muito importante, né, ouvir, ouvir, para saber efetivamente, para saber o que, do que se trata, né, ouvir a comunidade, para, assim, aí dar os encaminhamentos necessários, né, junto ao governo do Estado, no sentido de atender a demanda desses candidatos. Perfeito, vereador, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço por mais essa oportunidade, e estão todos convidados, né, para dia 27, às 18h30, no plenário desta casa, né, a gente bater um papo, a gente conversar a respeito, porque o assunto é relevante, o tema é muito importante. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. Lembrando que a Comissão de Políticas Públicas é formada pelo vereador Adelar Vargas, o vereador Getúlio, nosso delegado aqui da Câmara de Vereadores, também a vereadora Anitta, pastora Lorena, vereador Paulo Ricardo, Alexandre Vargas e Valdir Oliveira. TV Câmara, a tela da cidadania. JSTAN Obrigado.